É, você está estudando para a PMG, eu sei que está difícil de arrumar uma questão de raciocínio lógico e qual linha seguir, não é verdade? Eu sei disso, exatamente por isso que eu estou aqui com esse vídeo. Nesse vídeo de hoje, nós vamos aprender questões de raciocínio lógico na PMG. Como a banca pode cobrar esses assuntos que estão dentro do seu edital de raciocínio lógico. Por quê? Se você pesquisar raciocínio lógico, vai ser muito difícil para não dizer impossível de achar uma questão dessa banca. Eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui. E antes da gente começar, inscreva-se no canal e ative as notificações para ter mais vídeos como esse. E também, galera, baixe o material da aula para acompanhar. Agora, vamos lá. Mas preste atenção, eu desenvolvi um método junto com o meu amigo, o professor Marcão, e esse método vem ajudando milhares de concurseiros a passarem no concurso gabaritando essa prova. E antes de eu começar, galera, de eu te ensinar aqui a resolver as questões de raciocínio lógico com o método MPP para a PMG, eu preciso te ensinar a tria do método MPP. O que é método MPP? É o nosso método de ensino, método matemática para passar. E o que é a tria, de Renato, do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método. E te ensinam como sair do zero e gabaritar raciocínio lógico na PMG em apenas oito semanas. Mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio nelas, como o Eric já fez. Fala, galera. Eric Borges aqui. Reiterando o que já disse para os mestres. Eles mandam muito bem. E graças ao método MPP, eu fui aprovado e estou me mudando amanhã para São Paulo. Vou assinar a posse sexta agora, dia 14, e já iniciar o curso de formação. O método é infalível. Os caras são... Abraços. Esse é o recado do Eric, que ele mandou para a gente. Ele já até tomou posse, já está realizando o seu sonho de ser policial militar de São Paulo. E você, que tem o sonho de ser policial militar de Minas Gerais, também pode ter o mesmo resultado, desde que tenha acesso a essa tria. E por que eu estou te falando isso? Porque a nossa aula vai ser toda pautada nessas três técnicas. Eu não posso começar sem te mostrar. A primeira técnica, galera, é o que nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. Aqui você vai aprender a interpretar os problemas. Sério mesmo. Você vai pegar e interpretar o problema. E por que o nome é método dos 50? Uma vez que você aprendeu a interpretar, você já tem no mínimo 50% da questão para resolver. Você já tem no mínimo 50% da questão na sua mão. A segunda técnica é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a resolver. Você já aprendeu a interpretar, agora precisa resolver. E também aprende a estudar da maneira correta. Já a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% na prática e 80% no exercício. Aqui você... 20% na teoria e 80% nos exercícios. Aqui você tem a prática. Com isso você destrava a sua aprovação. Eu tenho certeza que vai destravar. Show de bola. E agora que eu te ensinei a triade do método MPP, vou te mostrar na prática como resolver questões de raciocínio lógico com o método MPP. Vamos lá? Vou até sair daqui. Vou deixar só a tela. Vem comigo. Vou começar usando o método dos 50. O que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar o que é importante para depois interpretar. Vamos lá? A negação... Sublinhar a negação. D. Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema com José. Ai meu Deus, o problema é de quê? Galera, sublinhei. Agora eu volto para interpretar. Negação do E. Então, no método dos 50, eu já interpretei que o problema é negação do conectivo E. É um conectivo que existe. Tá? Negação do E. Interpretei. Agora vem a técnica R, galera. O que diz a técnica R? A técnica R me diz o que eu tenho que fazer. Porque eu aprendo a interpretar, depois a resolver. Aí eu sei o que tem que fazer. Técnica R. Negação do E. O que você faz? Primeira coisa que você vai fazer. Você troca o E pelo OU e faz nenê. O que é faz nenê? Fazer nenê é você negar. Tudo bem? Todo mundo. Então, vamos lá. A negação de Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema com José. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai tirar o E. Vai mudar para o OU. Beleza? Depois que você fez isso, você nega todo mundo. Maria comprou uma blusa nova. Vai ficar Maria não comprou uma blusa nova. Ou foi ao cinema com José. Vai ficar não foi ao cinema com José. Então, a negação fica. Maria não comprou uma blusa nova. Ou não foi ao cinema com José. Eu tenho que buscar qual das opções tem isso. Letra A. Maria não comprou uma blusa nova. Beleza. Ou não foi ao cinema com José. Opa! Coisa linda. Marco V na vitória. Na letra A. De I Love. Show de bola? Isso daqui é uma questão de negação que cai muito em tudo quanto é concurso. Então, grande chance de cair na PMG. E, cara, você pode pegar questões de negação do E e fazer agora. Tu vai detonar. Por quê? Se seguir esse método, tu vai se dar bem. Beleza? E, ó. Negação é só uma das partes do raciocínio lógico. Se você quer ver tudo que cai, a gente fez um vídeo. Está aqui embaixo na descrição. Tudo que cai na PMG. Mas vai depois. Agora, existe uma outra parte que é equivalência. E muita gente confunde. Vamos aprender? Olha. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Vem comigo. Vamos lá. Vem comigo e vamos lá. Dizer que se Marco é marinheiro, então Miriam é mãe. Equivale a dizer que... Opa! Como é que eu sei que o problema é de equivalência? Olha só. Prático para a prova. Ele dá o C, então. E falou equivale. Ou seja, é um problema de equivalência. Por quê? Deu-se, então, e pediu uma equivalente. Ou seja, equivalência. Fui de bola? Agora vamos lá. Técnica R. O que diz a técnica R, família? Técnica R diz para a gente o quê? Equivalência. Problema de equivalência. Como é que eu faço equivalência? Deixa eu sair daqui. Equivalência. No método MPP, nós ensinamos que existe equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1 é só o conectivo C, então. É ele com ele mesmo, tá? E a equivalência 2 é o C, então. Com o O. Com o conectivo O. Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? Aí é que tá. Você já interpretou que é equivalência. Interpretou que é equivalência, você vai começar usando a equivalência 1. Você vai começar usando a equivalência 1. O que é a equivalência 1, galera? Você sempre vai começar usando a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, tu faz a 2. A equivalência 1, anota aí. Como é que você faz a equivalência 1? Você nega tudo e inverte. Aqui tá a frase, ó. Se marca marinheiro, então Miriam é mãe. Você vai repetir o C, então. Tá? E agora você vai negar tudo e inverter, ó. Miriam é mãe. Nega, vai ficar Miriam. Não é mãe. Marco é marinheiro, vai ficar Marco. Não é marinheiro. Então, como é que fica a equivalência 1? Você tem que negar tudo e inverter, tá bom? Se Miriam não é mãe, então Marco não é marinheiro. Vamos ver se tem outra opção. Então, se Miriam é mãe, tá fora. Se Marco não é marinheiro, tá fora. Se Miriam não é mãe, então Marco não é marinheiro. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Beleza? Se não tivesse, aí você usaria a equivalência 2, que é o Neymar. Você vai mudar o C, então, pelo ou, negar da frente e manter a de trás. Mas isso é papo pra outra aula, porque a gente já resolveu o nosso problema aqui, né? Bora lá, ó. Isso daqui, seguindo a nossa linha aqui dos estudos, cara, isso daqui buga a cabeça de muita gente. Essa aula eu fiz pra desbugar, literalmente, pra você não ficar noiado. A galera fica noiado com esse tipo de questão. Já teve aluno, já vi aluno perder esse tipo de questão na prova por ficar com essa dúvida. E eu quero acabar com essa dúvida aqui com você nessa aula. Eu cheguei aqui nessa aula com esse objetivo. A negação da proposição. Se Paulo trabalha 8 horas por dia, então ele é servidor público. É logicamente equivalente à proposição. Aí você vira e fala, meu Deus! O problema, Renato, falou negação aqui. E falou logicamente equivalente. E aí? É negação ou é equivalência que eu tenho que usar? Porque tem um C, então, aqui. Galera, anota o que eu vou te falar, que é muito importante. Eu já vi um monte de gente cair em pegadinha dessa da prova. Toda vez que falar negação, é negação. Ah, mas falou no final, logicamente equivalente. Não importa. Falou negação, é negação. Então, esse problema, anota isso, tá? Muita gente já perdeu questão de prova por isso. Já ficou de fora do concurso por isso. Esse problema é negação do C, então. Esse problema é negação do C, então. Show de bola? Interpretei. Deixa eu sair. Técnica R, família. Técnica R. O que diz a técnica R, família? Técnica R. Negação do C, então. Como é que você faz a negação do C, então, galera? Aí a gente usa o mané. Mas, Renato, o que é esse tal de mané? Mané mantém e nega. Mantém e nega. Ou seja, aqui está a frase. Se Paulo trabalha oito horas por dia. Por dia. Então, ele é servidor público. Ele é servidor. Tá? Vou botar servidor. Cara, o que é o mané? Primeira coisa que você vai fazer. Você vai tirar o centão e vai colocar o E na parada. Primeira coisa que você vai fazer. Tirar o centão e colocar o E. Feito isso, agora você usa o mané. Mantém e nega. Mantém o que está escrito. Paulo trabalha oito horas por dia. Você vai manter o que está escrito. Vai ficar Paulo trabalha oito horas por dia. Vai manter. E ele é servidor vai ficar. Ele não é servidor. Tem que negar aqui, né? Essa ditação você nega. Agora, você tem que buscar qual das opções tem exatamente isso aqui escrito. Vamos lá? Ó. Paulo trabalha oito horas por dia. Legal. Ou. Está fora. Não é ou. É E. B. Paulo trabalha oito horas por dia. E. Não é servidor público. Opa. Qual é o gabarito? Letra B de bola. Que é igualzinho, ó. Essa daqui está igualzinha. O que a gente escreveu, ó. Paulo trabalha oito horas por dia. E. Não é servidor público. Só tem o ele ali. Tu não precisa se preocupar. Gabarito, letra B. Marca o V da vitória. Para tu detonar nessa bagaça aí. Correto? Então, tu viu agora. Teve um grande despertar aqui. Racionais que dá para fazer. E dá para ser guiado. Se você quer continuar tendo o nosso suporte. Quer ter o nosso suporte. Quer ter acesso a todo esse método passo a passo. Para sair do zero e gabaritar em apenas oito semanas. Fica nesse vídeo até o final agora. Que eu vou te mostrar o curso que vai fazer você chegar a isso. Aí, lá. Mas se você só quer o conteúdo gratuito. Beleza. Pode parar aqui. Fechou. Ó. Eu quero te... Eu preciso te mostrar o curso. Nosso curso da PMMG. Nele, você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Ao módulo de raciocínio lógico para PMMG completo. Com todo o conteúdo do edital. Suporte o aluno para tirar dúvida da aula e das questões. Se tiver alguma dúvida, que é natural, que surge. Bônus 1. Um e-book com 173 questões comentadas em RLM. Bônus 2. O cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico em apenas oito semanas. Cara, eu te ensino como usar esse cronograma. O cronograma, na real, é um GPS. Já viu o GPS? Vira à direita, vira à esquerda. A gente fala, ó. Nesse dia faz isso. Faz isso. Faz isso. Apenas esse método tem resultado. E mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses de acesso. Então, quanto vai custar isso tudo, Renato? Cara, se você fosse... O teu investimento, né? Se você fosse comprar separadamente tudo aqui. Inclusive, não tem como, tá? Mas tudo que tem no nosso curso, você vai somar aqui. Todo mundo. E seu investimento seria de R$ 947,90. Se tu parcelar em doze vezes, já dá noventa e pouco e tal, cem reais. Eu acho o investimento justo. Porque o primeiro salário tu recupera. Mas, pode ver que tá cortado. Nós vamos pra você comprar agora. E sair do zero e aproveitar. E gabaritar em apenas oito semanas. Eu vou te dar um mega desconto. De R$ 947,90 por apenas doze vezes de trinta e setenta e dois. Isso mesmo. Menos de um real por dia. Isso daqui você pode comprar. Esse é o parcelamento em doze vezes no cartão de crédito. Se você botar em menos parcelas, tem mais desconto. E se você comprar à vista, o valor é R$ 297,00 à vista. Tem mais desconto. E à vista, tu pode pagar no cartão de crédito ou no boleto. Parcelamento só no boleto. Beleza? Ó, o link tá aqui na descrição. Clica, compra agora. Porque esse é o investimento hoje. Amanhã pode ser que mude. Ah, não vai mudar. Vai brincando. Pode mudar. Tranquilamente. Porque o investimento é R$ 947,90. E a gente tá te dando esse descontão. Choribola? Então, não perde tempo. Clica agora. E compra. E vamos juntos. Que eu vou te dar a mão e só vou soltar quando tu pegar a tua farda. Choribola? Clica aí. Tô te aguardando. Qualquer dúvida, digita. Eu quero. Quero PMMG. Que a minha equipe vai entrar em contato com você pra te ajudar em qualquer processo desse. Choribola? E aí? Curtiu essa aula? Já deixa o teu like aí. Assim você vai mostrar pro YouTube que essa aula foi boa e pode ser boa pra muita gente. Ele vai divulgar pra todo mundo. E também, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sempre que tiver um conteúdo novo, você vai ver aqui, assistir e aprender. E nos ajuda também a chegar a um milhão de inscritos até o final do ano. Nesse momento, estamos com mais de 870 mil inscritos. Tamo junto. Te aguardo. Dando esse like e se inscrevendo. Até uma próxima aula. Valeu, família. Um beijo. Te vejo nas aulas do curso pra PMMG. Valeu.